Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, vou realizar alguns testes com esse inversor aqui da Sweepower, que promete entregar 1.500 watts reais e 3.000 watts de pico. Então vou fazer um teste com ele, ligando diversos equipamentos que tenho aqui dentro de casa, para ver se realmente ele vai entregar essa potência. Então se você já gostou desse conteúdo, já deixa esse like aí para fortalecer, e vamos lá conferir esses testes. Eu vou realizar alguns testes com esse inversor aqui, Sweepower, 1.500 watts, ele que aqui no meu sistema é de 24 volts em corrente contínua, para 220 volts em corrente alternada. Eu tenho aqui no meu sistema duas baterias de caminhão de 150 amper-hora, e tenho lá no telhado quatro painéis. São dois painéis de 160 watts e dois painéis de 150 watts. Então o que eu vou fazer aqui não é o que eu mantenho na casa. Eu não ligo tudo isso ao mesmo tempo porque eu não tenho capacidade de painéis suficiente, certo? É apenas um teste para demonstrar aqui a eficiência desse inversor, se realmente ele entrega essa potência que está escrito nele. Então vou mostrar para vocês aqui a geladeira funcionando, uma máquina de lavar ali de 16 quilos, e também vou colocar outros equipamentos para a gente chegar próximo a essa potência aqui dos 1.500 watts, para a gente realizar esse teste, esse teste raiz aí desse inversor de energia solar off-grid. Então para isso, pessoal, como vocês podem observar ali, a saída dessa tomada é a saída aqui desse inversor. Estou ligando ali um filtro de linha, esse filtro de linha ele vai ficar aqui. Daqui eu já estou pegando uma extensão, que eu vou levar ali para a máquina de lavar. Aqui depois eu vou ligar também essa sanduicheira, e vamos ver a máquina de lavar e a geladeira funcionando. Aquela extensão, pessoal, que sai lá do filtro de linha, ela está chegando aqui para ligar essa máquina de lavar, mostrar aqui para vocês a capacidade dela. Certo? Então é Brastemp de 14 quilos. Eu tenho falado 16, é 14 quilos. Certo? Me desculpem aí. Então vamos lavar aqui o cobertor. Vou mostrar também ali a geladeira, qual é ela para vocês. A geladeira que eu uso no sistema é essa daqui, essa Consul. Ela é de 300 litros. Vou mostrar para vocês aqui. Eu até tirei aqui, o sistema tira-pico, para ligar diretamente na rede que vem lá do inversor. Vocês podem observar o tira-pico que eu uso para o inversor jeans. Eu já deixei ele fora e está ligado diretamente ali na rede que vem lá do inversor. Então vou pegar um ponto que a geladeira vai entrar, a máquina de lavar vai estar funcionando. Também tem aqui a TV da sala ligada. Essa TV aí que ela consome 100 watts mais ou menos. Aí tem ligado aqui a internet, cerca elétrica. Então vou mostrar para vocês, fazer esses testes. A máquina já está ligada, vai esperar o momento que ela vai encher. E depois ela começar a fazer os ciclos dela. Eu venho mostrar para vocês. Vamos acompanhar por esse wattímetro aqui de corrente contínua. Ele vai dar um pouquinho de diferença, porém vamos colocar esse valor aí próximo desses 1500 watts aqui, puxando as baterias. Como vocês podem observar no momento, 127 watts é o que está sendo consumido aqui em potência. Tensão das baterias 28.45 volts. E a corrente que está sendo consumida aqui é 4,5 amperes. Aproveitar, pessoal, enquanto a máquina ali não parte, não faz os ciclos dela. E nesse momento, pela potência que está aqui, apenas a televisão aqui está ligada, a geladeira também não. Então vamos fazer um teste com essa sanduicheira. Colocar ela aqui. Potência ali, 916 watts. Ligou aqui os coolers dele. Até que não é muito barulhento. Eu vou ligar também um ventilador que eu coloquei aqui em outra extensão. Então esse ventilador aqui, colocar ele no máximo. Coloquei ele no 3. Então vamos ver quanto é que tem aqui de potência nesse momento. Aqui, ó, 1000 watts de potência, 1033 watts. E o cooler dele fica ligado, certo? Quando ele atinge aí, você coloca uma certa potência nele. Mais uma vez aqui, ó. 1000 watts. Desligou agora a sanduicheira. Então baixou, está apenas o ventilador ali, ó, 244 watts. Deixa eu tirar aqui a sanduicheira para ela esfriar um pouquinho. Nesse momento, pessoal, a máquina de lavar está ligada. Como vocês podem observar aqui, ó. Ela variando aqui a potência. Chega ali, ó. 500 watts, 425, 300. Mostrar para vocês aqui ela em funcionamento. Então nesse ciclo aqui ela não consome muito. Mas estou mostrando para vocês. Vamos fazer o teste lá. Vamos seguir com os testes. Vamos aproveitar que ela está nesse ciclo, né? O consumo está na faixa ali dos 500 watts. Então vamos ligar a sanduicheira aqui agora para ver quanto é que fica o valor total. Vamos ver o que é que acontece. Liguei. Então vamos ver aqui, ó. 1200. 1300 watts. Tá aqui os coolers mais uma vez ligado. Aqui, ó. 1200 watts. Tá se comportando bem, viu? Seria legal agora que a geladeira ela partisse para a gente ver aí, né? O pico. E ela em funcionamento. Tá se comportando legal, pessoal. Aí, ó. 1300 watts. Pessoal, vou fazer um teste agora com essa fritadeira aqui, ó. Como vocês podem observar ali, ó. 1500 watts. Então vou fazer um teste com ela para a gente ver aí o comportamento. Então vamos realizar o teste agora do inversor com essa fritadeira elétrica. Nesse momento lá a máquina parou, né? O ciclo dela. Tá apenas aqui consumindo, ó. 121 watts. Então vamos ligar essa fritadeira aqui no máximo. Colocar aqui 200 graus. E vamos ligar ela. Pra gente observar aqui, ó. 1600, ele bipou. Ele tá bipando, ó. 1600 watts. Certo? Então ele tá bipando. Desarmou, pessoal. Vamos ver se ele retorna. Vamos ver aqui qual é a falha. Aí, ele apresentando falha aqui, ó. Certo? Então vou tirar aqui. Pra gente ver que ele não religou. Então vamos desligar ele aqui. Desligar. Esperar um tempinho e ligar ele novamente pra ver se ele volta normal. Então vamos ligar. Pronto. Tá carregando aí, ó. Tensão subindo. Chegou normal. Então, pessoal. Vocês viram que com 1600 watts, ele entrou em proteção. Ele não retorna sozinho. Você tem que desligar ele e religar. Então vamos seguir aqui com os testes. Quando lavar agora, ela está centrifugando. Vamos ver lá quanto é que tá a potência lá no inversor. O consumo tá baixinho também, ó. Só quando ela parte, é que ela tem um pico. Ela chegou aqui a 900, eu não consegui gravar. Mas agora tá normal, ó. Pronto. Aumentou um pouquinho agora. Ele tá numa temperatura legal, pessoal. Ele fica morno, né? Não esquenta muito. Eu vou observar se a geladeira, nesse momento, ela tá ligada. Talvez eu não consiga gravar na hora que a geladeira parta, né? O pico da geladeira. Mas, porém, vai tá a máquina de lavar funcionando. E a geladeira ali, uma hora ou outra, ela vai partir. Pessoal, eu vim observar aqui a geladeira. Então a geladeira, ela partiu. Aquele pico que eu observei lá, foi o momento que a geladeira, ela entrou em funcionamento. Então, nesse momento, tá funcionando os dois equipamentos. A geladeira, com a máquina de lavar que tava funcionando, partiu a geladeira normal. Sem nenhum problema. Vou mostrar aqui pra vocês novamente, ó. Certo? Então ela tava, nesse momento aqui, de centrífuga. E a geladeira partiu. Deu um pico lá, que eu não consegui gravar. Mas, partiu tranquilo, normal. Olha, nesse momento, a máquina de lavar parou lá. Então, está apenas a geladeira e a TV ligada. Fora os pequenos equipamentos. Roteador, cerca elétrica. Então, 200 watts, nesse momento. Pessoal, vou realizar um teste agora, nesse micro-ondas. Vou mostrar pra vocês aí, qual a potência dele. Então, pessoal, a potência dele ali fica, ó. De 700 watts, até 1150 watts. Aproveitar aqui, ó. Antes de ligar o micro-ondas. Essa é a potência que está nesse momento, ó. 235 watts. Então, eu vou conectar ele aqui. Pra gente ligar, pra gente ver aí, como é que se comporta aqui. Então, vamos colocar aqui. Opa, 10 minutos não. Cancela. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver aqui, ó. 1500 watts. Ele está apenas ligado o cooler, ó. Aqui, ó. 1500 watts. Certo? Como vocês podem observar, ó. Chegou a potência ali, máxima. Está passando um pouquinho do que é a potência nominal dele. E ele está se comportando normal. Então, se desligou aqui o micro-onda, né. Coloquei apenas 20 segundos. Pensei que tinha sido o inversor que tinha entrado em proteção. Mas não foi. Foi o micro-ondas que desligou. Continua aqui, ó. Pessoal, como vocês percebem, esse barulho que a gente acabou de escutar ali. Pensei que era o inversor, né. Em proteção, mas não. É o micro-ondas. Quando ele termina o tempo que a gente programa aqui, eu programei lá 30 segundos. Vocês podem observar, do início, desde que eu liguei, até a parte que bipou, foi exatamente esses 30 segundos. Porém, eu tive um susto. Pensei que tinha sido o inversor mais uma vez que tinha entrado em proteção. Mas não. Ele suportou tranquilo. Passou os 30 segundos com o micro-ondas ligado, tranquilo, passando aí dos 1500 watts. Bom, pessoal. Finalizados esses testes. São os testes básicos, né. O chamado teste raiz. Não são testes bem elaborados, igual lá o do Eduardo Aquino, igual o do amigo Luciano Batista, mas é o teste raiz, né. A gente vê aí os equipamentos que tem dentro de casa, que a gente consegue manter ao mesmo tempo com esse inversor. Então, só resumindo pra vocês. Com a máquina de lavar de 14 quilos ligada, a geladeira entrou, partiu normal. A sanduicheira, ventilador e TV funcionou legal ali, em volta dos 1200, 1200 watts, até 1300 às vezes. A fritadeira elétrica, ela passou, já tinha 100 watts ali em consumo. Então, mais 1500 watts dela foi pra mais de 1600 watts. Funcionou bem pouquinho. Ela já começou, o inversor já começou a bipar e desarmou. Quando desarma, a gente tem que religar ele. Ele não volta automático. E aqui, o micro-ondas, coloquei 20 segundos. Então, ele funcionou ali, passando um pouquinho aqui de 1500 watts, porém, como aqui é na parte de corrente contínua, então estava bem próximo ali mesmo aos 1500 watts. Então, ele rodou os 20 segundos normal. Eu até pensei que tinha desarmado o inversor, mas quem tinha concluído aqui era o ciclo do micro-ondas, né, que ele dá o bip dele também, quando ele conclui. Então, pessoal, se vocês gostaram ainda desse inversor, o link dele está na descrição desse vídeo. Aproveita enquanto tem o estoque dele no AliExpress aqui do Brasil. Está já terminando, já tem algumas versões aí, algumas extensões dele que já não tem mais. Então, dá uma olhadinha. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixo. Se gostou desse conteúdo, deixa seu like pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca essa oportunidade. Clica aí no botão inscreva-se. Marca também a opção de sininho pra que você receba sempre as notificações de quando eu subir um vídeo pro YouTube. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.